Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Hoje vamos fazer uma bota, a bota do Papai Noel, certo? Vamos para o material? Bora então! Vamos utilizar uma garrafa. O tamanho da garrafa vai ser por conta de vocês, a escolha de vocês. Cola, cola quente, estilete, tesoura, uma caneta, esta caneta é permanente, é para escrever na garrafa. Alguma outra caneta ou lápis para desenhar o molde, papelão, que nós vamos fazer o solado, folha de ofício ou qualquer outra folha para fazer o molde, agulha e linha, também a cor não importa. E nem o tamanho da agulha. Vamos precisar de um círculo, tamanho também, vai ser, depende do tamanho da garrafa. Este tamanho é de um prato. Feltro preto, feltro vermelho e um tecido felpudinho, branco. Vamos utilizar também alguns enfeites. Os enfeites também, critério de vocês, certo? Agora, vamos marcar a garrafa. Na garrafa, ela tem um risco, na parte de cima. Vai ser bem nesse risco que nós vamos marcar. E na parte de baixo, também, ela tem como se fosse uma saliência na parte de baixo. Serão as duas extremidades que iremos fazer a marcação. Esse risco, ele não precisa ser totalmente correto. Ele pode ser tortinho, desde que o corte seja feito no mesmo lugar do risco. Feita a marcação na garrafa, agora vamos pegar o estilete e fazer o corte. O corte iremos fazer bem em cima da linha. Se passar um pouquinho, não tem problema. Se passar um pouquinho, não tem problema. Bom, a parte de cima da garrafa vai sobrar. Então, vocês guardem para que em algum outro momento a gente possa fazer outro trabalho. Agora, vamos fazer o molde. Vamos pegar a folha de ofício, a garrafa que já está cortada e vamos centralizar aqui. Ó, vou botar uma do lado da outra assim. Pegamos a caneta e vamos fazer a volta, ó. Espero que dê para entender. E vamos fazer a voltinha toda. Vamos fazer toda a volta e depois a gente tem onde nós vamos cortar. Agora, a gente põe esse daqui e também vamos fazer o mesmo processo. Toda a volta. Agora, nós vamos cortar, certo? Só que aqui, ó, nós vamos fazer uma curvinha. Ó, nós vamos fazer uma curvinha aqui. E aí, ó, nós vamos cortar. Então, vou cortar. E aí, ó, nós vamos cortar. Depois de cortada, ele vai ficar um oito. É um solado, tá? Ó, vai bem aqui em cima os nossos pedaços da garrafa. E vamos fazer esse corte aqui no papelão também, ó. Vamos marcar aqui e recortar, certo? Eu já tenho um cortado. Ó, já cortei um aqui. Então, ele fica assim. Vamos pegar o feltro preto, o nosso molde e vamos colocar em cima dele. E vamos cortar em volta do molde, certo? Então, vamos cortar. Deixa eu cortar um pedaço aqui pra facilitar pra cortar. Então, agora, eu vou cortar aqui em volta. Não precisa ser bem certinho. Mas tem que deixar uma barra porque nós vamos dobrar. Ó, bem assim. Quem preferir, pode fazer o risco no feltro. Não tem problema, tá? Mas não tem necessidade. Muito bem. Agora, vamos pegar a cola quente e vamos passar na volta pra poder colar no feltro. Passamos na beiradinha aqui. E grudamos no feltro. Muito bem. Agora, pra facilitar a nossa... Nós vamos ter que dobrar essa beirada. Então, a gente pode fazer uns piquesinho no tecido, no feltro, né? Pra facilitar. Muito bem. E vamos de novo com a cola pra colar o feltro. Olha os dedos. Não, cuidado os dedos. Olha os dedos. Toda a volta dele, a gente vai fazer assim. Olha os dedos. Olha os dedos. Muito bem. Olha. Olha como ficou. Vou colar mais um pouquinho aqui. Muito bem. Então, ó. E ficou assim o nosso soladinho. Certo? Então, agora, vamos pegar o tecido vermelho e vamos cortar uma rodinha pra colocar ali. Então, ó. Vamos pegar o nosso molde, né? Assim. Vamos cortar uma rodinha. Vamos pegar a caneta aqui. Esse daqui, podemos usar a caneta. Porque como a gente não vai fazer a volta toda, né? Então, a gente precisa ter uma base pra se orientar. E vamos cortar um pedaço. Ótimo. Então, vamos cortar. Ótimo. E vamos colar aqui em cima. Por que isso? Porque nós vamos colocar este aqui e este daqui vai ficar aqui. Então, quem olhar de cima vai olhar o feltro vermelho. Então, vamos colar aqui. Vamos pegar cola quente. Vamos passar aqui. Vamos lá. E assim ficou a nossa parte de dentro do solado. Certo? Porque daí depois este vai em aqui. Um. Vai ficar assim. Bom, agora vamos fazer a parte dessa daqui, que é cobrir este daqui. Vamos pegar o tecido vermelho. E vamos fazer um retângulo. E vamos fazer um retângulo. Vamos medir mais ou menos assim que dê, né? Para cobrir ele todo. Para cobrir ele todo. Mais ou menos aqui. Então, tá. Vou cortar o tecido. E depois a gente vai enrolar e colar no cano. E depois a gente vai enrolar e colar no cano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar um pouquinho de cola quente aqui, assim, e vamos colar aqui no feltro. Agora a gente faz a volta, ó, vamos cortar essa parte aqui, um pouquinho, vamos deixar mais ou menos um dedo, ó. Então, vamos deixar mais ou menos um dedo, pra gente possa dobrar ela aqui pra dentro, ó, assim. Vamos cortar essa tira. E aqui, ó, vamos fazer a volta, vamos fazer a volta aqui, já vê mais ou menos onde é que ela começou ali, e a gente corta um pouco assim. Assim, ó. Então, vamos cortar este pedaço aqui, que está sendo demais. É melhor pra gente trabalhar. Aqui também, podemos deixar mais ou menos uns dois dedinhos e cortar. Daí, fica melhor também de trabalhar com o tecido e com a manga rápida. Agora a gente faz a volta, ó, a gente faz a volta aqui e cola o tecido. Vamos virar a cola quente de novo. Ó, passa bem o tecido ali. Puxa ele bem. E cola. Gente, cuidado com essa cola quente, tá? Porque realmente é de queimar os dedos. E agora, a gente põe essa parte aqui pra dentro, ó. Assim. Aqui também. Então, a gente vai passar uma cola aqui dentro. Vamos passar a cola aqui. Certo? Assim. Toda a volta. E põe pra dentro. Cuidem com a cola quente pra ela não esquentar muito o trabalho de vocês, tá? Assim. Assim. Olha só. Tá aí, depois ali. Não? Não. Vai ficar assim. Agora vamos fazer com essa outra parte aqui. Mesma coisa. Passa a cola no tecido. E põe pra dentro. E põe pra dentro. Assim. Passa a cola no tecido. E põe pra dentro. Assim, gente. Prontinho. Tem problema que fique enrugadinho. Tá? Pode deixar enrugadinho. Não tem problema. Agora vamos para a parte. Essa parte aqui. Vamos cobrir essa daqui também. Eu cortei um círculo. A medida é aquela que eu mostrei pra vocês. A minha medida é de um prato. Então, eu cortei já o círculo de feltro vermelho. E vamos também, a mesma coisa, cobrir este daqui. Assim. Só que este daqui nós vamos fazer diferente. Este daqui nós vamos fazer com a agulha e a linha. E vamos fazer com a agulha. E vamos fazer um fuchico. Como se fosse fazer um fuchico, né? Vamos costurar a beirada do tecido. Vamos alinhavar. Aí, depois, a gente puxa e ele vai ficar franzidinho. Vamos fazer toda a agulha. Depois, vamos fazer um fuchico. Então, vamos fazer um fuchico. Amém. Amém. Olha só, agora, deixa eu abrir aqui, ele é bonitinho, vamos colocar ele aqui dentro, e vamos puxar. Puxar bem, ó. E agora, damos uma linha lavada bem forte, pra que ele não se abra, né? Opa. Muito bem. Ok, agora vamos cortar, pode cortar a linha bem compridinha, e deixar aqui dentro, certo? Vamos pegar a nossa base, esse fica aqui, e esse aqui. Vai ficar assim, lindo, né? Vamos pegar a cola, essa silicone mesmo, vamos pegar essa silicone e passar aqui por dentro. Ó, vou passar aqui, bem na beirada, ó, pra ela ficar mais firmezinha, tá? E aí, agora a gente vai torcendo, puxando o tecido e torcendo pra dentro. Vai puxando e torcendo, vai puxando e torcendo. E aí, depois a gente vai colocar a linha aqui. E aí, depois a gente cola ela aqui. E aí, depois a gente cola ela aqui. Vamos pegar a cola, cola quente. E vamos lá. Passar a cola quente aqui. E vamos grudar aqui. Assim. Assim. Agora, vamos passar a cola quente desse lado aqui, pra grudar o outro. outro. Esse aqui. Tá assim. Ó. Muito bem. Bom, agora nós vamos fazer uma tira do... Cadê o filtro preto? Olha só, vamos fazer uma tira pra gente grudar ele aqui na volta, essa volta aqui. Vamos cortar a tira. Vamos fazer uma tira. Essa tira aqui nós vamos colar aqui na volta. Ó, aqui, certo? Como não vai dar, eu vou ter que cortar um outro pedaço. Então, aqui, um outro pedaço de tira. Acho que essa daqui já dá, deixa eu ver aqui, vamos ver o tamanho aqui. Ah, dá assim. Esse daqui já dá. A Laila sempre querendo saber o que eu estou fazendo. Pronto, né? Pronto, agora vamos colar. Passar aqui. E vamos grudar este aqui. Assim. Ele vai ficar assim. E aí, vamos lá. 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 Esses excessos de col, vocês vão tirando, vão limpando, tá? E aí, vamos lá. E aqui, ó, como ficou maior, então, essa tira, então, a gente corta ela. Ó, agora, como tá ficando linda. Agora, nós temos que fazer essa beiradinha aqui e depois enfeitar. Essa beiradinha aí, vamos fazer assim. Também vamos tirar uma tira, mais ou menos uns quatro dedos. Esse tecido, ele é meio xaropinho de trabalhar, porque ele fica se desfiando todo. E aí, vamos lá. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó. Assim. Olha que lindo. Né? Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos ter que dobrar ele, tipo, um dedinho assim e um dedinho desse lado também. Assim. Ó. Aí, ele vai ficar assim. Assim. E assim, ó. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Vamos lá. Vamos cortar esse tecido aqui, mais ou menos uns dois dedos, tá? Vai dar certo dois dedos, vamos ver. É, uns dois dedos, vamos cortar. Vamos cortar uns dois dedinhos desse. Assim. Então, a gente... Coloca ele aqui. Vamos botar um pouquinho mais assim pra cima e dobrar, ó. Tá? Passar a cola. A gente passa a cola e vai colando. Assim. Só mais um pouco. E vai passando, vai colando, vai passando, vai colando. Assim. Agora, a gente corta esse pedaço que tá demais aqui. aqui. Tá pra cá. Muito bem. Tira o excesso. Ter o excesso. Assim. Agora, aqui, ó. Essa parte aqui que sobrou, ó. Nós vamos botar pra dentro. Vamos corrigir. Então, vamos parar. Vamos passar a cola aqui... aqui no tecido e empurrar ele para dentro, assim, faço a cola no tecido e empurra para dentro. Faço a cola no tecido e empurra para dentro. Olha como ficou, tá bonita, né? Então, agora, vou empabancada e vamos tirar os nossos enfeitos. Bom, a decoração fica por conta de vocês, né? Cada um faz o jeito que achar melhor. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho essas duas folhas aqui que eu acho lindas essas folhas, olha só. Olha que linda. Eu vou colar elas aqui. Então, deixa eu ajeitar elas aqui, assim. E essa outra vai vir aqui. Essa outra vai vir aqui. Aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho esse cordão aqui, ó. Que eu vou colocar ele. Deixa eu cortar um pedaço. Eu vou colocar ele aqui. Assim, que ele fica caidinho. Eu acho que eu vou colocar essas coisinhas também, ó. Assim. Isso. Deixa eu colar esse cordão aqui. Vou colar um aqui e outro aqui. Vou pegar a tesoura aqui, pra não queimar os dedos. Vamos pegar a tesoura. Agora eu corto. Aqui também. E vamos botar ele aqui. Assim. E esse outro aqui. Assim. Assim. Então, bem. Agora vamos colocar a nossa apinha aqui. Opa. Falei fora do lugar. Agora eu vou colocar a apinha aqui. E essa outra apinha aqui. Ó. Deixa eu cortar esse daqui. Aqui. Acho que tá legal. Será que eu coloco mais alguma outra apinha? Ai, ficou tragão essa. Tá. Vou colocar essas três pinhas. Vamos colar. Passar a cola na apinha. E vamos grudar aqui. E vamos grudar aqui. E vamos grudar aqui. De novo. Colar na apinha. E vamos grudar aqui. Olha, gente. E eu tenho essa fita aqui, ó. Achei ela bem bonitinha. Bem natalina. Então, vou colar ela aqui em toda a volta da bota. Ó. Toda a volta dela. Vamos lá. 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 Assim. E vai passando em toda a volta da bota. Assim. Toda a volta, gente. Estamos quase terminando. Tá ficando linda essa bota. Agora a gente corta esse pedaço aqui, que tá demais. E cola a pontinha. Olha como ficou. Tinha uns lacinhos aqui, será que? Deixa eu ver aqui, ó. Tinha uns lacinhos. Pera aí. Aqui, ó. Os lacinhos. Pronto, ó. Vamos colocar aqui. Vamos ver como ficou. Olha. Olha. Ai, aqui do lado ficou legal, ó. Ai, eu gostei. Vou botar ali do ladinho. Já mostro. Ó. Eu gostei. Vou botar outro lacinho do outro lado, tá? Tá, né? Olha, gente, como ficou a bota do Papai Noel. Linda, né? Ficou linda essa bota. Bom, pessoal. Este foi o trabalho de hoje. A bota do Papai Noel. Se tu gostou desse vídeo, dá um like aí. Me segue nas redes sociais. E se não é inscrito no canal, te inscreve que ainda dá tempo. Convida também teus amigos pra participar, eu tenho certeza que eles irão gostar. Não esquece, hein? Compartilha este vídeo. E deixa um recadinho, um comentário, uma sugestão. Certo? Beijos e sucesso sempre. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti